Olá, galerinha do canal, eu sou a Livinha, tenho 16 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um pezinho de galinha, porque a gente que é lá de Minas, a gente adora um pezinho de galinha. E um bom pezinho de galinha tem um colágeno, por isso que a pele da gatinha tá sempre nos trinque, né não? Então convido você a se inscrever no meu canal se você não é inscrito, dá o joinha já agora que me ajuda muito na divulgação do conteúdo, cutuca o sino pra você receber as notificações e me siga aqui abaixo nas outras redes sociais que é Livinha Blossom Real pra tudo. Então vem comigo que hoje nós estamos de pezinho de galinha e mesmo que você não gosta, aí eu só lamento. Galerinha aqui tá pezinho de galinha fritando, porque a gente tem que sempre fritar bastante e antes de fritar eu tirei todas as unhas, limpei bastante com vinagre e limão, porque eu sempre limpo frango com vinagre e limão e tá aqui fritando, pra depois a gente poder cozinhar. Bom, tendo aqui o pezinho de galinha frito, eu já reservei, eu vou colocar aqui na minha panelinha um pouco de azeite, azeite é muito bom, né minha gente? A gente adora azeite. Eu gosto dessas iguarias, meu bem, não come isso estranhão. E vou ligar o fogo aqui. Eita caralho! E vou... É... Entrar com a cebola. Eu já tô com a cebola aqui, pessoal. Eu fiz uma cebola inteira. Uma cebola média. É tudo assim, bem simples, sabe? Eu... Tão escutando? Malu, minha filha, o que que os seguidores que vão pensar que você é? Passa fome. Vou entrar aqui com a cebolinha, fritar minha cebolinha primeiro, do que o alho, porque a cebola solta água, e o alho que o senhor fizer primeiro ele torna. Já estamos aqui sentando a nossa cebola. Né, Malu, minha filha? Desespero, senhor. Eu adoro esse tipo de comida, gente. Figuinho, moela, coraçãozinho pé. É... Eu acho que eu só não tenho coragem de comer sério, do cabeça. Esse trem não é comigo, não. Aqui... Vou deixar aqui de lado também. Ah, aquele cheiro de cebola com... É... Azeite. Gente, a Malu tá realmente aqui no chão, tá? Filha, toma vergonha, minha filha. Vou botar a nossa cebolinha linda, maravilhosa pra adorar. Vou fazer um buraquinho aqui, e vou pôr... Aqui tem três dentes de alho. Eu gosto de comida com bastante alho. Isso porque parece pouco, né? Mas é porque eu uso também sal com alho. Vocês já sabem, eu deixo meu sal com alho preparado. Depois nós vamos botar água nisso tudo aqui. Fazer aqui caldo, aquela sustância. Aqui, pessoal, eu uso urucum, né? Quem sabe aqui em casa também tem urucum assim, já pra poder moer, amassar. E aqui em casa eu já tenho a pasta de urucum. E eu já coloco agora, porque eu não gosto de colocar depois, porque eu gosto de tomar urucum. Eu gosto mais de urucum do que de... Ui! Malu vai comer. Do que de... Sazão. Apesar de que eu gosto também de Sazão. Mas urucum, ele é a que a gente chama no Brasil. Coloral, né? Ah, que cheirinho bom. Que cheirinho bom. Muito gostosinho. Quem sabe faz no vídeo, porque não vai ser ao vivo, né? Como é que eu faço esse vídeo ao vivo no YouTube? Nunca fiz. Inclusive, não sei se vou fazer. Bom, tudo aqui feitinho. Vou colocar aqui meus pezinhos de galinha. Tchau, gente! Já as fritos, porque tem que fritar antes, senão fica o que é estranho, gente. Mistura, mistura. Que delícia! Nós vamos encher aqui de tompeiro. E agora, vocês já conhecem o meu sal com alho? Eu também vou colocar aqui sal com alho já pra poder... Ah, que delícia! Sal com alho pra gerar aquele toque de amor. Nossa, que cheio gostosinho. E nem lista que eu também amo, pimenta. A gente vai entrar aqui com a minha boa pimenta. Adoro esse moedor. Pimenta do reino. Pimenta do reino nunca é demais. Agora eu vou cobrir aqui com água pra poder deixar o pezinho cozinhando. Água aqui da torneira sai quente, né, gente? Bota a água até cobrir. Deixa cozinhar. Ó, aqui a gente também já levantou a figura. Eu vou colocar uma folhinha de louro e esquecer ela lá dentro. Tchau! Aí ela fica ali dentro, como quem não quer nada. E aqui, eu já amassei o caldo que nó com água pra não ficar empedrado. Então aqui ele já vai nessa água aqui o caldo que nó e agora eu vou colocar também um esse sazon aqui. Ele tem cilantro coentro e mais uruco. Eu vou colocar aqui porque eu não coloco vata de tomate no pé de frango, não. Misturane, misturane, misturane. nesse calor tá subindo, né, gente? Eu tô fazendo arroz aqui também. Agora, eu pego essa colherzinha aqui e vou testar o sabor. Muito gostosinho. Mas eu vou sentar uma primeira aqui dentro. Tchau! Aprendi a gostar de pimenta depois que eu virei adulta. Quando eu era criança eu tinha que ficar louca. Mas isso, o nosso franguinho vai ficar aqui fermentando mais porque a gente quer que ele fique bem gostosinho e bem macinho, né? Galerinha, tendo aqui o nosso pezinho já bem cozidinho, eu vou acrescentar aqui cebolinha e coentro. Você pode tá acrescentando aí ou você achar melhor. Só digo uma coisa, a pele da gatinha é baseada num bom colágeno. E por mais que a gente tome esses colágenos que o povo vende em pó, não tem nada melhor que o colágeno do pezinho, tá? A gente come o pezinho de galinha pra não ficar com o pezinho de galinha aqui. Que haja botox. Bom, vou deixar aqui fervendo e agora vou acrescentar também o quiabo porque eu gosto de quiabo. Então eu não preciso fritar o quiabo, eu vou fazer do jeito que a minha avó ensinou. Olha aqui, eu já tenho aqui nos Estados Unidos a gente consegue comprar o quiabo congelado que não é toda vez que tem quiabo que acha quiabo pra comprar. Aqui se chama oca, então a gente só pega o quiabo e joga em cima e deixa. Você não precisa misturar mais não, eu só vou estampar aqui a panelinha e deixar, porque se você ficar misturando o quiabo vai ficar babando, porque muita gente importa. Aí o quiabo tá babando e daí gente vai entrar tudo dentro da nossa garganta, vai passar pro nosso estômago, vai ficar babando do mesmo jeito. o povo é muito cheio de neném. Eu gosto de comer uma comida boa, fresca, bem feita, com amor e bastante alegria. Tudo prontinho, vou pegar aqui o meu pratinho, vou colocar aqui um arrozinho daquele jeito que vocês sabem que eu faço, soltinho, tá vendo? Olha que delícia, um arrozinho soltinho, vou botar mais um tiquinho, muito bom. E agora, vou olhar aquele cheiro da infância, o delícia. Só que lá em casa, a minha avó fazia o frango por inteiro, minha gente, minha avó não fazia só pé de galinha, que não é todo mundo que gosta, aqui nos Estados Unidos eu acho a bandeja pra comprar só de pé de galinha. Olha que gostoso. Chega a brancada dando água. que delícia. Agora eu vou botar bastante caldinho aqui no arroz, bem simples, tá? Hoje eu fiz só mesmo arrozinho, ai que gostoso, com quiabo e franguinho, pézinho, olha. Agora nós vamos comer, né? Vamos lá ver o teste. Vou colocar aqui um tiquinho de farinha de mandioca, tem gente que acha feio, né? Eu acho feio frescura, falar que não gosta sem nem provar, né? Mas entendo também as pessoas que nem provam, né? Porque acha feio. Mas eu como, porque eu tenho a boca boa, porque eu sou uma boa taurina. Bom, galerinha, agora eu já sentei e vou jantar. São sete e meia da noite, como vocês podem ver, ainda tá claro, porque aqui no verão fica claro e os benefícios eu já contei pra vocês que são os colágenos, que é essa beleza de comida tem. Vou provar aqui o arrozinho. Supimpa. Supimpa. Sabe como eu aprendi a comer? Comer não. Cozinhar foi a necessidade que me fez cozinhar. Porque quando eu vim morar pros Estados Unidos, eu tinha na casa de vó, sempre já chegava comida, já tava pronta. Sempre já tinham feito comida. E eu aprendi aqui na marra, porque não tem vovó pra cozinhar, não tem funcionária do lar pra nos ajudar. Então aqui a gente aprende. e eu sempre via elas cozinhando, então eu sempre via, mas não fazia. E agora o pezinho a gente tem que pegar com a mão, porque aí a gente vai desassar as falanges. muito gostosinho, viu gente? Ó. Sabe com o que fica bom também se você fizer? É que hoje aqui em casa não tinha muita opção, eu nem ia gravar o vídeo, mas eu olhei pra bandeja do pezinho e falei, senão que delícia, vou fazer. Só que eu gosto de fazer também quando tem couve e angu. Opa, o Trinh aqui apertou aqui, gente. Gostoso demais. A gente fica chupando os ossinhos. Muito gostosinho. Americano acha que a gente é doido comendo isso, sabe? pra eles é o fim do mundo comer isso. Pra mim, o fim do mundo é comer os frangos. Igual, não todos os americanos, mas bastante. Eles não temperam, não. Eles tiram da bandeja e põem lá na churrasqueira e comem, que trem credo. Olha aqui a carninha molinha que fica aqui agora, a mágoa toda. Hum! 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 uma delícia. Então, eu vou terminar a minha jantinha aqui. Eu vou falar pra vocês, mesmo que você não goste de um pezinho de galinha, procura aí uma fonte de colágeno. Vai ser bom pra sua pele, bom pro seu cabelo, pras suas unhas, tá? Repõe aí o que tá faltando e continue sendo uma pessoa boazinha que eu sei que você é. Você não é essa pessoa maldosa que fica aí, não, esse coração peludo, não. Pelo amor de Deus, hum, abandona esse trem. Continue aí na sua evolução espiritual. A gente, minha boca tá sujando, perdão. Continue aí na sua evolução espiritual que eu acredito no seu potencial e Deus vai unir as pessoas a fazer caridade. Um prato de pézinho de galinha, mas tá tudo certo. e não judio dos animais e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e um beijo. Obrigada por me acompanhar até no pézinho de galinha. Adiós!